Há uma frase no filme, dita pela própria Madalena, que a define muito bem, ela diz a determinada altura que está farta de viver confortavelmente triste e eu acho que é isso que se passa com ela, ela está num estado de tristeza profunda, mas de conforto também, ela acomodou-se tal como acontece na vida. É uma personagem bastante interessante porque apesar de chegar tarde à história, digamos, de chegar depois dos eventos que correm à volta de Cristina, é alguém que se vai deixar influenciar e entregar, digamos, ao caso de uma forma mais do que profissional, vai criar uma certa opção e isso vai ter uma influência muito forte na sua vida e obrigá-la, no fundo, a olhar para si própria e a olhar para a personagem da Cristina, que é a personagem central e consequentemente a tomar algumas decisões que vão mudar o seu rumo. Nos últimos quatro filmes que fiz, este é o terceiro que faço com a Soraya, ela só não entrou nos Gatos Não Têm Vertigias e é uma atriz com quem gosto muito de trabalhar porque é alguém que quando chega ao platô vem completamente, digamos, a viver o personagem e portanto é uma atriz que é muito fácil de dirigir. Este Amor Impossível encontro-me pela terceira vez com António Pedro Vasconcelos, foi com uma enorme felicidade que recebi o convite do António Pedro para fazer esta Madalena. E eu gosto de utilizar em papéis diferentes porque não gostava de afixar naquele estereotipo da Mulher Bonita porque há dois grandes preconceitos em Portugal, ambos intoleráveis, uma é a ideia de que uma Mulher Bonita não pode ser boa atriz e a outra é de que uma comédia não é uma coisa séria, não é cinema séria. Desde o primeiro filme que fizemos juntos, temos vindo a desenvolver uma relação de grande complicidade e é interessante perceber como, como atriz, eu fui crescendo com o António Pedro, fui crescendo ao lado dele.